Pronto, o perigo da geada já foi, e agora a gente já tirou aqui, os mamãos estão protegidos, né, ficaram protegidos, né, tem dois aqui, esse aqui eu vou deixar mais uns dias, ele tá mais verdinho, mas esse aqui eu já posso tirar, pronto, ó, que beleza, amanhã cedo tem mamão fresquinho tirado daqui, se tivesse dado a geada, acho que ele não estaria bonito assim, vamos plantar, gente? Tchau, tchau.